Vamos com a largada dos 10.000 metros e só para elucidar, temos o resultado do Epitáculo. Terceiro lugar, Tainara Amis, 5.624 pontos. Com 58 pontos a mais, Roberta Almeida dos Santos é prata. E com 78 pontos a mais, Tamara Alexandrino de Souza, a campeã do Epitáculo. Deu a lógica, Tamara vencia, já era a favorita, né? Deu a lógica, venceu, venceu bem aí o Epitáculo com 5.724 pontos. Vamos com o começo dos 10.000 metros. Os atletas vão começando a formar o pelotão. E nós seguimos de olho nos 10.000 metros, no lançamento de dardo. Quem lidera, por enquanto, a prova a gente sabe, que é uma prova que a liderança troca muitas vezes, é o Fábio Jesus Correia. Atleta, atleta da equipe, que atleta? Logo atrás dele vem atleta do Praia Clube, é o Jonatas por ali, na segunda posição. Terceira posição com atleta de número 326. É o Marcial Miranda de Almeida Silva, do Rio Grande do Norte. É, o Fábio e o Jonatas são um dos atletas favoritos aí a vencer esse Troféu Brasil. E eles estão certinhos, assim, de impor já o ritmo desde o início. Não pode deixar esse ritmo ficar confortável pro Alto Belli, porque se ficar confortável pro Alto Belli, numa última volta ali, a locomotiva vai passar e vai atropelar. Já vai assumindo bastante liderança por ali. O Fábio, vamos com a Le Oliveira, que tem campeão por aí, né? A imagem ao vivo, nossos atletas sendo liderados aí pelo Fábio Jesus Correia. Já botou uma certa diferença. E me parece, já na segunda posição, por ali, o Jonatas de Oliveira Cruz. É, os dois atletas aí mais bem cotados à prova estão liderando. Vão tentar fazer de tudo aí. Eles têm 9.600 metros pra tentar realmente quebrar os outros atletas. Os atletas mais rápido. A prova aí já formando dois grupos, né? Dois grupos bem consistentes. E a gente vê ali, na terceira posição, o Wendel Jerônimo Souza. Atleta da Cor, na quarta posição. Com os dois pelotões já bem formados. O Fábio ali já fazendo um ritmo mais conservador, né? Saiu na frente. Agora, o ritmo dos 4.000 metros foi muito forte. 11.52 por aqui para os 4.000 metros. 11.52 correu pra 2 minutos e 50 e 50 e aí a matemática vai me falhar. 7. Isso, é. Veio de 3.05 pra 2.57. Realmente deu uma esticada, né? 53, desculpa. Deu uma esticada boa aí. Bom, quem tá correndo lá sabe, né? O que tá sentindo, a sensação das pernas. A gente aqui de fora, a gente só pode dar pitaco, né? O pitaco que a gente dá é que parece que é um pouco cedo ainda pro atleta tentar sair dessa maneira. Mas o atleta que tá correndo, ele que sabe ali de como tá sentindo. E o Autobelli já encaixando aí no pelotão, já se preservando. Vamos conferir o finalzinho da prova dos 10.000 metros. Já temos finalzinho não, né? Temos a segunda metade inteira pra gente conferir ainda na casa dos 4.000 metros. A gente vai seguindo por aqui, mais uma vez, com a liderança do Wendel, que vai tentando manter esse ritmo abaixo dos 3 minutos a cada parcial. Vem pra fechar os 7.000 metros. E o Autobelli tá chegando. É, o Autobelli tá chegando. E o Wendel tá ali fazendo força ali. Mas o Autobelli tá vindo. O Autobelli tá vindo, atleta mais rápido. Se encostar, vai ser difícil a vida ali do Wendel. Não, olha pra trás, Wendel, que o bicho papão tá chegando. E vai chegando o Autobelli, chegando muito. Aí a gente vê o atleta do Pinheiros, o Autobelli Santos da Silva. Que vai encurtando cada vez mais a distância pro Wendel. Na liderança, o Wendel, o Jerônimo Souza, tentando se manter. O Autobelli fechou legal. Sentiu, Wendel. Vai abrindo a porta, foi pegar o copinho por ali o Wendel e o Autobelli vai aproveitar. Vai botando pressão o Autobelli Santos. O Wendel já olhou pra trás. Joga água no copo, tenta se restabelecer. Bota a mão no quadril. O Autobelli vai chegando e vai chegando muito. Segue botando pressão. Aparece de lado. Mexe com o psicológico. Vai trabalhando de todas as formas o Autobelli pra tomar a liderança. Segue na frente o Wendel. Segurando como dá. Tirou muita distância o Autobelli. Vamos para os últimos mil metros da prova. Vai tentando manter a liderança. O Wendel já estica ali o braço pra dar uma aliviada na pressão do cotovelo. É muito tempo com esse cotovelo dobrado. O Autobelli segue na caçada agora muito junto ao Wendel. O Wendel agora vai tentar fazer um fartlek. Tentar dar aqueles pequenos tiros ali. Tentou já uma primeira saída. Pra tentar quebrar o Autobelli. Pra que no final esse ritmo não fique aquele... Um ritmo muito intenso. Então é uma tática agora, né? Pra esse final. Mas vai ser difícil. Vai ser difícil porque o Autobelli tá querendo muito esse título aí. Bota um pouquinho de vantagem o Wendel. Nesses tiros mais curtos, nesses sprints rápidos e curtos. Gastando todo o gás que tem. 26.47. A pressão do Autobelli forçou o aumento do ritmo do Wendel. Faz a marca em 2.56. Cai de 3.1 pra 2.56 nos 9.000 metros. É, estão agora correndo tranquilamente aí pra melhor marca do ano de pista. Quem vencer a prova vai ser o líder do ranking. E difícil saber quem vai vencer nesse momento. O Autobelli tem certa vantagem mesmo aí. Se conseguir acompanhar o Wendel até os últimos 200 metros. Vai passar o carro, né? Trata mais rápido. Trata que vem de provas curtas, do obstáculo. E vai pra ultrapassagem. Vai pra ultrapassagem Autobelli Santos. Toma a liderança nos últimos 1.000 metros. De novo pra fechar a prova dos 10.000 metros no finalzinho. Toma a liderança Autobelli. Tenta se manter junto o Wendel. Sabe que o estirão final pode ser chave. Vai se mantendo junto. Os dois vão virando mais uma das últimas curvas da prova. Ao final dessa curva. Vamos ouvir o sino. Vamos para a última volta. Na liderança Autobelli. Momento de ultrapassagem do atleta do Pinheiros. Toma a frente. Embica na reta. E as posições se inverteram, né? Predador virou caça. E agora Predador novamente. Vai tentando botar o gás final. O Wendel pra seguir na caminhada de rumo ao Autobelli. Só o alcino. Vamos pra última volta. Autobelli Santos da Silva na liderança. O Wendel tenta não deixar de esgarrar muito. Mas ele já consegue abrir vantagem. Na frente o Autobelli botando o seu ritmo. Botando a sua vantagem. Sumiu do visual Wendel. Segurou na frente a prova inteira. E aí a força de Autobelli Santos. Aumentando o ritmo na última volta. Vai subindo e subindo bem o ritmo. Vem pra correr dentro da casa dos 29. Vem pra fazer o seu PD. Na temporada. O Autobelli. Ele que tem 28,58 na carreira. Vai comemorando. Tira as luvas. Já sabe que o Wendel não tá perto. Vai celebrando. A vitória nos 10 mil metros. É de Autobelli Santos da Silva. Chegando na linha de chegada. Pra conquistar o troféu Brasil do Atlantismo. Autobelli Santos da Silva. Vem pra 29,31,91. E com fôlego pra brincar, Mário. É, Autobelli hoje com uma tática irretocável. Irretocável. Aí a entrega da medalha para o Autobelli. Foi o bicho papão da prova, né? O tempo inteiro o medo era o Autobelli chegar. Até a hora que ele chegou. É, ele fez a lição de casa. Deve ter combinado já com o treinador essa tática. O Wendel não gostou muito ali. Porque foi cozinhado assim, né? Como diz a Gia, pelo Autobelli. Mas, o que importa é que venceu. E olha quem tá entregando a medalha. Zequinha Barbosa. O que tem de lenda do atletismo brasileiro por aqui é brincadeira, né? Então, afinal, ops...